O que é isso? A partir de homens em Goiânia, vem! O que é isso? 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 O Goiânia tem um espaço de experiência com sinuca, né? É com experiência Não, não, não É banhinho É banhinho É banhinho É banhinho Quando? Deu banhinho jato Não dá pra entender, viu? Você olha só o Leão pravar O Leão é bloqueio É... É que mesmo que ele entendesse que não era o Mário era só um ataque que começou ele tinha que ter dado o cartão o Leão Matos Porque o Leomato não desculpa a bola, mas só empurra o Bruninho. E ao nosso botar a bola, mesmo sendo ataque promissor, deveria ser dado o cartão amarelo para o Leomato, que seria o que diz. A gente tem que tirar o seu lateral pendurado. Daqui a pouquinho, a nossa equipe vai cortar. A gente tem que tirar o seu lateral pendurado. A gente tem que tirar o seu lateral pendurado. Vai Léo, vai Léo. 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 Vai Léo, vai Léo.